Vai lá, Tolga! Acaba com ele! Sim, vai, vai! Nossa, o que é isso? Você está bem? Calma, calma, calma. Tudo bem, tudo bem. Vamos levantá-lo. Tudo bem, vai ficar tudo bem. Tudo bem, se levante, devagar. Vamos. Está bem? Vamos. 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 Não tem vergonha de trapacear assim, não? A gente só trombou, acontece. Não se preocupem, acho que ele vai ficar bem. O que foi? O que foi aquilo? Eu venci justamente. Sai da frente, babaca. Foi um acidente.